O que me leva Ô, Dourinha Se você não, Dourinha Se a mãe tá lá? Vamos parar lá, vamos parar O que me leva Poxa, eu vou dar outra vez que passamos lá Essa que eu tenho a parar É passando a padeira É uma manhã do mar Essa comenta que eu tenho a parar É passando a padeira É uma manhã do mar Caralho, leva, leva Leva, leva Leva, leva Leva, leva Essa comenta que eu tenho a parar É passando a padeira Ela vai me atar Essa comenta que eu tenho a parar É passando a padeira Ela vai me atar É passando a padeira Ela vai me atar É, eu vou gravar Eu tenho uma padeira Eu vou gravar Eu vou gravar É passar a barreira, ela vai ligar Eu sei que eu tenho bota É passar a barreira, ela vai ligar Eu sei que você vai Eu sei que você vai Eu vou andar, eu vou trabalhar Eu tenho uma propriedade barra Eu vou andar, eu vou trabalhar Eu tenho uma propriedade barra Eu tenho uma propriedade barra É passar a barreira, ela vai ligar Eu tenho uma propriedade barra É passar a barreira, ela vai ligar